Pedido 18-033 com 4 itens, valor de R$115,00, sendo R$21,00 de frete e R$16,00 de desconto no Pix. O primeiro item do pedido é a Laptodes Bicolor no toquinho, tá gente? Porque a gente tem ela no vaso também. Essa do toquinho tá R$12,00, R$12,32. Deixa eu mostrar pra vocês como tá bonitinha. Tá bem enraizada no toco. Logo, logo vem floração, tá gente? Nesse tamanho ela já floresce. Depois a pessoa escolheu a Catleia Yamadara. Super promoção de R$27,99. Essa Yamadara linda, linda. Gente, elas estão em floração, tá? É uma ou outra só que não tem flor. Aqui nós temos flores e botões. Olha que linda. Bacana, hein gente? E ela é aromática, tá gente? Nossa, um perfuminho muito gostoso. Vazinho tá cheinho. Ainda dá pra escolher bem. Tem plantas bonitas lá. Aproveita pra reservar lá no site. Depois a pessoa escolheu a muda pequena de Estanhópia Tricornis. Duas unidades. Cada uma é R$34,99. São essas daqui. Estanhópia, gente, é legal plantar naqueles vasos bem vazados, tá? Essa é a Orquídea Passarinho, que dá a flor por baixo da planta. Tem que ser bem furadinho aqui embaixo. A gente recomenda ou replantar ou furar mais o vaso, tá gente? Pra quando ela for florescer, vocês perceberem a haste saindo embaixo do vaso. Já vi algumas hastes ficarem presas dentro do vaso. Quando a gente vai replantar, a gente viu que a planta tentou soltar a haste e não conseguiu. Tchau.